Eu já não tô boa hoje, não vou nem dar boa tarde a ninguém. Já tô pra mandar um S.A. arrombar, viu? Esse patrão, parece que não se respeita não. Acha que a gente é tapete pra ele estar pisando. Ou acha que a gente é o quê? Acha que a gente é o quê? Escuta só, né? Escuta só. O que é que minha patroa fez comigo? Tô eu em casa, né? De quebradinha, de boa, né? Linda e loura, gostosa igual. A procura de homem casado no WhatsApp pra comer. Chegou a mensagem da minha patroa. Ô Juninho, tudo bem? Eu tudo bem, né? Responde o WhatsApp. É eu, fulano, eu digo eu sei. Viu que eu tenho teu número salvo aqui. Tu é minha patroa, eu não gosto de negócio de contato no WhatsApp com esse povo não. Porque esse povo não vale nada, né? Quando a gente quer arrombar com a vida da gente, arromba. Manda a gente embora, com a mão na frente ou tá atrás. Nem os tempos que é pagar. Muitos papagaios, a gente tem que ir atrás de justiça. Aí eu falei, tudo bem. Ela, não tem como tu chegar um pouco mais cedo hoje, não? Parei no tempo. Pra mim não mandar ela tomar na... Tu sabe, né? E eu disse, por que chegar mais cedo? Se meu horário é 10h30, viu? Ainda é 7h40 da manhã. Por que chegar mais cedo? Eu já acordo cedo em casa pra fazer o café. Jogar comida pras galinhas, dar comida aos porcos. Né? Sem entrar na porta com o Dão Maria pra falar da vida de cremiu. Por que chegar mais cedo, boca de afofô? É lá, porque teve três funcionários que faltou, né? E dois entregou atestado. E eu disse, que diabo eu tenho a ver com isso? Eu tenho que ver com isso se seus funcionários entregam atestado e se dois faltou. Meu amor, se o funcionário faltou, manda embora. Se o funcionário tá entregando atestado, troca por outro. A empresa tem que ter estrutura suficiente pra fazer isso. Agora, eu não sou obrigada a resolver o problema da empresa. Né? Eu tenho a obrigação de chegar no meu horário, fazer o meu bom trabalho e ir embora e receber meu bom dinheiro. Né? Se eu quiser fazer um extra, faça. Se eu não quiser, boa noite, tchau. Né? Eu não sou obrigada a chegar mais cedo. Quem foi que diz isso? Isso tava no contrato. Se o funcionário entregar atestado, você tem de obrigação em chegar mais cedo. Não. Isso não tava no contrato. Se o funcionário, um funcionário faltar, você tem que chegar pra cobrir. Não. É lá, mas você sabe, né? Que aqui sempre é assim, né? É uma mão lavando a outra. Eu digo, não, meu amor, que quando chega a minha vez não tem água. Viu? Minha mão só anda suja. Olha aqui, ó. Pô, de imunda. É eu sempre lavando a mão de vocês. O meu horário é 10h40, eu vou chegar a 10h40. Ligo pro funcionário que faltou, que entregou atestado e se resolva com ele. Eu não tenho nada a ver com a vida de Maltilde. Eu tenho a ver com meus problemas. Se eu pegar o problema dos outros, eu vou ficar doida. Eu não tô resolvendo nem os meus. Como é que eu vou resolver problema de empresa? Olha, CLT é bagunça agora? CLT não é bagunça não, meu amor. Vai procurar um jegue da meia hora com o relógio parado. Vai se arrombar. Mandela se arrombar. Ah, você tá mandando eu se arrombar. Tá fora do meu horário de trabalho. Eu tô na minha casa. Aqui eu posso mandar você tomar nos infernos. Eu não posso mandar você tomar nos infernos aí. Boa noite. Boa noite.